A entrevista desta semana é com a juíza eleitoral Maria Mazzarello. Bom dia, juíza. Bom dia, Miriam. Nessa última sexta-feira, terminou o prazo para a biometria. E aí, alcançou as metas que eram precisas? As metas dentro do cronograma inicial não foram alcançadas, porque até ontem, dia 27 de março, eu tinha computado 79,22% dos 100% dos eleitores cadastrados no início do processo biométrico, que era de 139.260 eleitores. Portanto, compareceram para fazer o cadastramento 79,22%, que corresponde a 110.316 eleitores dentro da jurisdição eleitoral de Rondonópolis. Faltou 0,78% para completar 80%, que era o mínimo necessário que o tribunal considera concluído o processo biométrico quando as zonas eleitorais alcançarem mais de 100 mil eleitores, como é o caso de Rondonópolis. Portanto, desse índice, 28,944 eleitores, ou seja, 20,78% não atendeu o chamamento da justiça eleitoral. Ou seja, vão ter o título cancelado? Vão ter o título cancelado, mas ao longo disso tudo, me reunindo com a assessoria pela manhã, nós conseguimos obter um dado importante, que seria que dos 139.260 eleitores, grande parte dele migrou para outras zonas eleitorais, que nós só vamos saber depois de concluído, imprimido, e no próprio relatório que faremos na semana que vem, para saber onde está, qual a situação, qual a posição desses eleitores. estão suspensos, transferidos, faleceram, enfim, nós não temos esse diagnóstico inicialmente. Mas veja bem, outra prestação de contas que eu quero aproveitar para fazer, é que nós estivemos com os kits biométricos à disposição dos eleitores durante 361 dias úteis. utilizamos 48 kits biométricos, tivemos 66 funcionários trabalhando, sendo 19 da própria justiça eleitoral, 17 contratados pelo tribunal e 30 cedidos pelo município de Rondonópolis. Ainda fizemos um trabalho itinerante, ousando, criando situações em 49 locais dentro de Rondonópolis, seja órgão público, seja na própria praça, instituições privadas, enfim, nós tivemos parceria com o canal de televisão, com o próprio jornal, enfim, nós tivemos com a universidade, nós tivemos com os hospitais, com supermercados, enfim, nós levamos toda essa equipe humana e material para permitir, para facilitar a vida do eleitor durante todo o ano de 2013 e ainda agora no ano de 2014. Mas veja bem que, ainda que não satisfatoriamente os 80% dos 139 mil, exatamente porque existem essas situações que até então são flutuantes, são ocasionais, que aconteceram durante o período que nós vamos verificar, mas queremos crer que no frigir do processo ao final, no relatório, quando do sentenciamento, na semana que vem, nós vamos alcançar a tão desejada meta de 80% desse cadastramento. Então, mas na verdade, nos últimos dias havia se levantado aquela preocupação de não se ter a biometria aqui por causa dos números, ainda há essa possibilidade? Ainda há essa possibilidade, evidentemente, porque com esses dados eu teria um número inicial de eleitor de 139 mil e que eu não fecho a conta hoje, porque falta exatamente 0,78%, né? Então, há essa preocupação e nós vamos submeter ao crivo do Igreja Tribunal Regional Eleitoral que o Pleno vai analisar após todos esses informes, esse conteúdo técnico que o próprio sistema do Tribunal Regional Eleitoral vai nos dar na semana que vem. Eu não tenho esse diagnóstico hoje, porque ainda está aberto o processo de cadastramento, perfeito? Só para poder finalizar, então, ano de eleição 2014, qual que é a recomendação para esse ano? O que não vai ser permitido pela Justiça? As eleições majoritárias, como o SOI e o Correr, elas têm todo o processo de registro de condução perante o Tribunal Regional Eleitoral, sobretudo a Igreja Corregidoria Regional Eleitoral, que está sob o comando de sua excelência, a desembargadora Maria Helena Póvoz. Ela já esteve aqui, né? Aqui, menos de 15 dias atrás, e deixou a marca daquilo que será as eleições em Mato Grosso em 2014. Não serão admitidos qualquer tipo de abuso de poder econômico, de propaganda extemporânea, né? Tudo que for contra a legislação em vigor e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral será fiscalizado e nós já ficamos de olho para que seja informado o Tribunal Regional Eleitoral acerca desses comportamentos que diferem da violação da conduta, né? objetivando a violação da vontade do eleitor nas ruas. Então, nesse sentido, já fomos alertados de que devemos realmente observar toda a legislação em vigor e realmente informar o Tribunal para que o Tribunal, então, dê a aplicação que cada caso específico requerer naquele momento. Obrigada, Juíza, pela entrevista. Parabéns por todo esse trabalho aí para poder ser implantada em Rondonópolis a biometria. Eu agradeço. Muito obrigada.